Que bicho é esse? Na minha opinião, minha, minha somente minha, essa é a jararaca mais bonita do Brasil. Eu tive uma única oportunidade de encontrar esse bicho em vida livre, hoje eu estou aqui em Belém, num serpentário, num criadouro comercial que faz extração de toxina, inclusive dessa jararaca. Mas eu tive uma única oportunidade, em 15 anos, viajando pela Amazônia, de encontrar esse animal na natureza. Botropes teniatus jararaca cinzenta ou jararaca musgo, como eu gosto de chamar, jararaca líquen. Esse é o nome científico desse bicho que já mudou, até recentemente mudou de nome novamente, era, depois deixou de ser e voltou novamente, enfim. Esse bicho parece uma coevolução de um líquen, de um fungo, com um animal, cara. Repara aqui, esse bicho é extremamente impressionante, é uma jararaca, jararaca que tem hábito arborícola. Repara aqui, repara isso aqui, olha. Olha só como os fungos, os líquenes, eles parecem com o desenho, a malha dessa jararaca. Lindo bicho, bicho maravilhoso, bicho que chega a, sei lá, um metro e setenta mais ou menos. Ele é um bicho que prefere as árvores, ou seja, ele tem predileção arborícola, mas como todo bicho amazônico, porque esse é um animal que é somente encontrado na Amazônia e, pela literatura, você encontra em abundância no Monte Rurama. Mas é um bicho raro de encontrar, não é um bicho fácil de encontrar. A toxina desse animal, assim como outras jararacas, ela tem um efeito, entre outros, proteolítico, ou seja, ela vai destruir todas as, o teu tecido, as células, o teu tecido da pele, numa eventual picada e, obviamente, você tem que tomar soro. Por isso que, nesse local que nós estamos, eles produzem soro, eles vendem o soro cristalizado, na verdade, não vendem o soro, eles vendem a toxina cristalizada que vai dar origem ao soro. Que bicho lindo, mano! Você, às vezes, não consegue, demora um tempo para achar o animal, imagina em um ambiente como esse, olha só o ambiente que eu gostar. O que é encontrar, identificar com os teus olhos, um animal desse, pousadinho, assim, desse jeito, tranquilo, numa árvore. Está completamente camuflado. Parece que os fungos, líquenes, parece que evoluíram junto com esse animal, né? Se chama de coevolução, claro que não é o caso aqui, né? Existem casos de animais e plantas que coevoluíram, evoluíram juntos. Os próprios olhos têm o mesmo padrão de manchas que o corpo. Tem gente que chama ela de jararaca cinza, eu gosto de chamar ela de jararaca musgo. Um bicho nesse ambiente aqui, arborícola, vai se alimentar do quê? Aves, pequenos roedores, os bichos que circulam nesse tipo de ambiente. Não confundir essa aqui com a bilineata, que é outra jararaca arborícola, que é totalmente verde. Essa aqui, me desculpem, não sei se concordam, mas é a jararaca mais bonita, na minha opinião, mais bonita que existe. Só que o que a gente não sabe ainda é como esse bicho aqui, ele é vivípero, ou seja, os filhotes nascem já vivos, certo? Será que ela dá a luz nos troncos de árvore, ou ela dá a luz no solo? E aí, os filhotes nascem aqui, ou no momento em que ela for dar a luz, ela desce até o solo? Ou seja, você imagina, se ainda dúvidas como essa persistem, como é que a gente vai saber isso? Estudando os animais. Se liga no seu planeta, seu planeta não é virtual, tem um mundo aí fora de animais que tem a infelicidade de conviver nesse momento com o ser humano. Descubra o seu planeta. Essa aqui é a Botropis teniatus, jararaca cinzenta, ou jararaca musgo, ou como eu gosto, jararaca líquen.